Alô, alô galera, aqui quem fala é o Luiz aí para Betão Designer. Estamos aí para uma vídeo aula aqui em nosso canal e estamos trazendo essa vídeo aula aí de cota excedida do Google Drive. Quando você está baixando aí um arquivo aí para o seu computador e tem somente a opção para baixar no Google Drive e você não está conseguindo baixar para o seu computador, por notebook, por causa da cota excedida do Google Drive. Aqui então eu estou com este arquivo aqui para baixar e vou fazer aqui o download. Tem duas formas aqui para fazer o download aqui e por aqui galera. Fazer download e fazer download aqui. Então fazer por aqui e aqui você depara com essa mensagem aqui. Você não pode ver ou fazer download deste arquivo no momento. Então há duas formas para fazer isso. Então nós vamos ver aí entrando aqui em Drive. Você deve estar logado, né? No seu Google Drive. Eu estou logado aqui no meu Google Drive. Eu venho aqui em Drive. Então aparece aqui o arquivo. Em Drive aparece o arquivo aqui para mim baixar, né? Mas eu venho aqui fazer download. Ele dá a mesma mensagem. A cota de download foi excedida. Então eu venho aqui também, né? Então eu venho aqui também, compartilhados comigo, acesso ele aqui, fazer download e também a cota de onde foi excedida. Então aqui em compartilhado comigo, tem uma forma também para baixar este arquivo aqui. Botão direito do mouse. Não vamos fazer download agora. Nós vamos fazer uma cópia, galera. Você vem aqui e faz fazer uma cópia. Tem momentos que você não vai conseguir fazer esta cópia aqui, né? Pudera eu dizer que vou conseguir fazer esta cópia aqui. Se caso você conseguir fazer a cópia, ele vem aqui, né? Nos recentes aqui, ó. Certo? Nem vou esperar muito aqui porque sei que este aqui não vai fazer cópia. Então ele vem aqui recente, ó. Aí você procura aqui nos recentes aqui, ó. A cópia. Aí o que você vai fazer? E procura pela cópia e, por exemplo, se for esta aqui, botão direito do mouse e faz normalmente o download, que ele vai fazer o download para o computador. Certo? A outra forma, galera, é o seguinte, ó. Vamos vir aqui em compartilhado comigo, né? Então é este arquivo aqui, certo? Aqui em meu drive, nós vamos fazer o seguinte, ó. Botão direito, nova pasta e vamos dar um nome para esta pasta aqui. Você pode fazer o nome que você quiser aí. Eu coloquei cópia, criar, ok? Vamos abrir aqui. Então foi criado uma pasta chamada cópia. E o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui em compartilhado e vou pegar aqui o meu arquivo e vou jogar lá na pasta cópia. Ok? Arrastei para lá e está aqui, então, o meu arquivo. Só que eu não vou fazer por aqui, ó. Botão direito do mouse e fazer download. Ele vai dar a mesma coisa. A cota de download foi excedida. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou aqui em cima da pasta. Botão direito do mouse. E aí, galera, vou fazer o seguinte, ó. Fazer download. Download. Eu vou estar fazendo download da pasta. Então, ele vem para cá, ó. Preparando o download. Ele vai começar, então, a fazer o download, né? Veja bem que ele está com uma linha azul. Então, ele está começando a fazer o download. Então, você pode daqui, você pode, então, agora ficar tranquilo. Você pode, então, sair daqui, tomar um café, fazer o que você quiser, né? Ou navegar aí pela internet, ou continuar fazendo o trabalho que você está fazendo o trabalho e esperar um pouquinho. Olha, o que eu tenho feito aqui, ele não leva aí 10 minutos, galera. No máximo, 10 minutos para ele fazer esse download aqui. Aí, depois, é esperar. Ele vai aparecer, parece aqui, num cantinho aqui, num cantinho aqui, pra salvar o seu download. Então, vamos esperar um pouquinho e já voltamos aqui para ver. Então, galera, ele demorou um pouco, então, ele apareceu aqui pra mim, ó. Então, eu venho aqui, salvar arquivo, vou dar OK, e já aparece aqui nos downloads, aqui, ó. Já concluiu. Então, está aqui, ó. Está aqui, então, o meu... O meu arquivo que eu baixei, né? Então, galera, essa foi uma videoaula aqui, bem rapidinha aqui no nosso canal, de como resolver esse tipo de problema aí, da cota cedida do Google Drive. Aqui, quem falou, Luiz, para Betão Design. E até uma próxima videoaula aí, se Deus quiser, em nosso canal. Falou! Tchau, 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 tchau.